A gente vai rir. A gente vai rir. Saiu. Só se divertir. Só uma. É grande, né? Sim. Olá. O que? Que vim. Eu quero filmar. Ai, sim. E aí. Fim. 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 A CIDADE NO BRASIL devagar você pode jogar lá na frente traí O que eu peguei aqui precisa segurar. Vai ficar para fora senão ela vai escapulir. Vai ficar para fora senão ela vai escapulir. Vai ficar para fora senão ela vai escapulir. Vai voltar. Já. Peguei! Peguei! Meu óculos me atrapam. Traz aqui para fora. Ai que bonita! A gente já pode soltar. Ela é muito pequeninha. Pera ai. Agora simulação de eu soltar na minha bichinha. Cuidado com o dedo. Não tem que soltar na minha bichinha. É só me descoar. Solta ela. É eu ou é ela? Quem é? Nossa pretinha né? Eu peguei só uma piranha. Vira para cá essa piranha para nós ver. Cuidado senão ela cai. Eu peguei só uma piranha. Cansou? Cansou? Cansou de segurar? Podia ter colocado a vermelhinha no meio. Vai com ela na mão. Essa piranha ai ela está enorme. Opa! Ela está morta. Acho que ela ainda está mexendo ainda. A gente já tem carro. Ninguém merece. Não. Eu sou já pequena. Vocês me escondem. É isso. Treco. Você vai me beijar. Não tem que beijar não. Treco. Muzita beijir. É beijir rapaz. É só jogar. Não beijar. Beijo na traíra também. Você disse que você ia dar um beijo na traíra. Dá uma lavadinha nessa. Está muito suja. A pessoa dele não quer tacar a boca suja. Dá um beijo nela que a sua língua fica aí pregada nela. Cuidado. Eu nem beijei. Agora vem cá para dar um beijo. Eu não beijou a traíra. Cara. Vai, vai, vai. Vai. Vamos. É. Vem cá amor. Faz assim e ela joga no meio. Põe aí rapaz. Não, vai cair ó. Assim vai ficar bonitinha. Ui. Mas eu fico bem aqui embaixo. Vai. Estou falando que vai cair. Quem mandou você soltar? Chega. Bom. Estou falando. E agora vai, vai. Vou descansar. Uuuhu. Vai, sim. Olha lá. Patra. Não eu não vou não. Tô vindo, né? Tchau, tchau.